Estamos de quinta ainda Sexta Não vai dar pra pôr mais não, é só pina Pô vai 4 mil dias Vida de novo Agora vai Olha o carro do lado Quatro 10,40 10,50 Quatro, 10,50 Segura Um, dois, três, quatro É, o pessoal da Hyundai vai ter que mudar o que eles falam pros vendedores Que o carro só dá 2,30 Meu prato 2,50